E aí pessoal, tô aí, eu vou encaixar a turbina no lugar aqui, ó Coloquei os prisioneiros já tudo certinho Aí na hora que tiver tudo encaixadinho e pronto pra funcionar, eu volto Ó a TBIzinha dela aqui Já acertei os prisioneiros, abri um pouco o ângulo aqui, tá meio pra baixo Acertei o ângulo da entrada da boca da turbina, agora eu vou encaixar pro lugar Aí já tô quase finalizando a montagem da turbina, já coloquei as mangueirinhas de água, lubrificação Agora eu vou colocar a pressurização, isso aqui Passar uma vaselina nesses anéis Nossa, olha aqui como tá sujo de terra Deixa eu dar uma limpada aqui Vou dar uma limpada Agora eu vou passar a vaselinha Passar uma vaselinha transparente Pra encaixar lá na boca da turbina certinho Pronto Agora eu vou encaixar aqui Aí não fica Agora é a hora do encaixe Pesco Eu vou deixar a ópera aqui Assim Pesco 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 Não vou ser chato de encaixar, hein? Aqui está na reta, certo? E aqui? Aqui, 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 quase tomando forma. Aqui encaixou. Agora, pronto. Olha lá, encaixou, tá vendo as travas aqui? Tem que encaixar certinho aqui. E a trava aqui também, ó. Os dois lados. Encaixou certinho. Pronto. Se funcionar, eu mostro. Eu vou... Aqui começou a vazar gasolina. Até com medo. Vou dar uma partida nele agora pra gente ver. Pressão apertada, lubrificação. Apagou todas as luzes. Vamos ver aqui se não está vazando nada. Meu medo é... Vazar alguma coisa. Na hora que tira a turbina, cai um pouquinho de água. Eu vou... Completar a água dentro. Ah, mas está vazando. Deixa eu dar uma aceleradinha pra eu me ouvir o barulho do escapamento. Essa fumaça é do óleo que está no escapamento. Está pronto. Agora é só finalizar. E depois andar com ele e fazer o remap. Ó, o carro está pronto. Arrantei tudo aqui. Só andar, ver se não dá nenhum vazamento. Já era. O carro finalizado, hein. Vou pegar os desavisados daqui pra frente. Agora eu vou... Se der certo eu fazer o remap e colocar no dinamômetro, eu vou filmar pra vocês verem também. Quanto veio de potência. Valeu. Essa turbina que eu coloquei é a turbina híbrida, né. É a carcaça originalzinha do UPI. E o rotor só que é maior. A do UPI originalzinha, com 2.000, você já sentia ela abrir. Essa daqui você pisa, ó. Com 2,5. Pouquinha coisa só de diferença. O original aqui, ó. Onde está em 2 ali, ela já dava aquela puxada. Agora... Eu espero até 2,5. Aí está entre 2,5 e 3 ali que ela vem a pressão. Mas falar pra você, não mudou nada. Pra andar na cidade, não mudou nada. Acredito que na hora que fizer o remap, aí embaixo ainda vai ficar um pouquinho ainda melhor. Por segunda marcha aqui, ó. Acabei de trocar a turbininha. O chão está empurrando, hein. Parece que, ó, na subida, ó. Subidona brava, ó. E ela vai subindo, ó. Vai ganhando velocidade. Mudou o carro já, hein. Só de pôr a turbina. Agora, na hora que fizer o remapzinho... E outra coisa. Eu só troquei a turbina, não coloquei downpipe e não vou pôr. Mas vou fazer o remap stage 3. Vou passar pra vocês quanto vai vir de potência mesmo com downpipe, beleza? Valeu!